Música Olá, meu nome é Rick Estamos aqui com o segundo episódio de Droga Esqueci lá no programa Mas então, tanto faz Achamos Daimon O que foi isso, Hel? Os caras estão ficando loucos Acho que vou ter que parar de ser amigo dele Então, né, Hel? Deus Posso criar o MBJ depois Diamantes Então, agora a gente tem Três? Ah, o Hel deve ter pegado um Diamantes Por que por isso não é melhor a gente voltar, né? Mais diamantes Nossa, que sorte Sempre tenta checar o que está embaixo do diamante Para não cair na lava E sempre tenta checar o que está nos cantos Mas não estou muito no clima para fazer isso Então, vamos lá Agora eu tenho nove diamantes Mais um que está com o Hel Então, são dez diamantes Deixa eu fazer uma workbench aqui Rápida Fazer uma Piraqueta de Diamante Então, vamos lá Piraqueta de diamante Então, eu vou pegar o Obsidian aqui Quando eu terminar de pegar Eu volto Então, é isso aí Fiquem aí com a animação De Obsidian Então, voltamos aqui O último pedaço de Obsidian Minerado Hel Troca Sai Sai Chato Então, aqui Explica para vocês o que aconteceu Mais ou menos Eu peguei os Obsidians Explodiu um Creeper Fiz uns baldes aqui Queimei bastante ferro Peguei 14 Obsidians Uma dica É pegar 14 Obsidians mesmo Porque com 10 Você já faz um portal Só que um portal sem bordas Mais 4 Para fazer um Chanting Table Mesmo de encantamentos Em começo de encantamento Você pode Você pode Encantar suas armas Elas ficam mais fortes Ou um atributo novo Sei lá Como eu digo isso Bom, assim, para carregar um baú de água Vamos lá, para os zumbis Acho que eu passei por aqui do lugar Ah, pensei que ele ia pegar e a gente começou a rodar em círculos através desse negócio aqui, ó Eu tive que rodar em círculos Não sei o que, que engraçado Eu ria muito E cairia uma bigorna na minha cabeça Quem entendeu Curte o vídeo Por que você está levando a gente, Hel? What? Hel, não fode com a vida O cara quer me foder ali na frente das câmeras Não, quer dizer, não bem isso, né Merda Eu falei merda demais Deixa eu fazer outro picoreto de ferro Oh, Lord arbeiten Não sei o que stehen Não, não é. Nos guie, o grande réu! Nossa! Ficou estranha essa frase. Por que se você diga, nos guie, o grande interno? Vai ser bem demoníaco isso. Eu acho que é por causa de uma banda. HELL e depois RYSER e o 666 porque... ele... sei lá, ele... é bicha. Ah é, não, verdade. Porque ele nasceu no dia... 6 de julho de 1996. Acho que é algo assim. Bem excitador esse moleque. Ele é retardado. Liga não. Aê galera! Chegamos a salvo com os diamantes, as pedra vermelha, e os ferro, e os ouro, e os mais ferro, e as furnalhas, e as rosas, e as muda, e os cogumelos, os osso, e os obsidios, linha, pólvora, essas merda todas que eu não quero usar. Essa porra toda aí. Vou botar espada de pedra aqui pra dentro, que eu não quero mais. fazer uma cama pra mim. Que eu tô precisando. Tem um pouco de madeira. Mas já... Então galera, desculpa aí, porque deu um erro aqui no vídeo, a gente tá gravando. A gente já pegou armadura completa, de ferro. Vamos agora pro Nether. A gente vai chegar lá. Vamos entrar. Vamos brincar de guests. Na verdade, o episódio 2 vai terminar aqui. E o episódio 3 vai começar com a gente, nossa aventura no Nether, pra achar o Fortress. Eita. Não é verdade isso. Real, eu tô ficando louco. A gente deu uma passagem no Nether. Mas... Eu fui por causa que tipo, a gente chegou lá. Aí quando eu fui perceber, eu falei, ué, não tá gravando. Que estranho. Aí eu fui rever as gravações. E eu fiquei muito triste, por causa que... Então, não liguem pro Hell, ele é meio babaca. Ele tem os turbos mentais. Então, é... Vamos lá. Vamos pro Nether. Vou mostrar pra vocês como é o grande Nether. Nether. Oh! Renascendo. Como se tivesse morrido e caído no inferno. Mentira. o Nether. Você acha que esse lugar, não é assustador? Você não viu nada? Você não viu o verdadeiro Nether? Nether. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês gostaram muito do vídeo, favoritem. Se vocês gostaram do canal, se inscrevam. Se vocês não gostaram do vídeo, ué, apenas comentem por que não. Mas mesmo assim, clique em gostei, porque chegamos ao Nether em 10 episódios. Então... Aqui fica o segundo episódio de Time Record. Ou Tempo Record, como vocês quiserem dizer. É isso. Nether. Ice Cream. A mil graus. Derretendo. Model Digital. Paralonymado. Folha Neu. Tchau. Quer ver. Oi. O Rei. Doi. Exª. As 11 ou as 11. Transcrição e Legendas Pedro Negri